Vamos agora para a previsão do tempo? Roda a vinheta! Kelly Martins aqui com a gente para saber então como que se comporta o tempo. Kelly, ontem calorão e hoje? Exatamente, Rúdi. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Os termômetros registram altas temperaturas aqui em Mato Grosso do Sul, praticamente em todas as regiões. Nesta terça-feira, o sol apareceu entre poucas nuvens no céu e o tempo fica aberto ao longo do dia. Segundo o site Climatempo, o aquecimento no decorrer do dia ao longo desta terça-feira vai provocar pancadas de chuva com possibilidade de tempestade em áreas isoladas aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. E Três Agoas pode então ter uma pancada de chuva, mas em pontos mais isolados aqui da cidade. Por aqui, a temperatura pode chegar a 36 graus nesta terça-feira, um dia muito quente, de bastante calorão, bem diferente de uma realidade que nós vivenciamos na semana passada com mais volume de chuva e um tempinho bem agradável. Agora o calor chegou com tudo e provavelmente deve aí se estender até o final do mês de fevereiro. Quarta-feira, temos mais calorão em nossa cidade. Você acompanha esse registro no nosso tradicional painel dos municípios da região leste do estado. Então amanhã, Três Agoas pode ter uma temperatura mínima de 23 graus com uma máxima de 35 graus. Como eu sempre digo, a sensação pode ser um pouco maior do que 35 graus. O município de Paranaíba, a mínima de 21 com máxima de 34 graus. Apareceria o tabuado, uma mínima de 22 graus e a máxima de 33 graus. Já o município de Inocência, 21 graus de mínima com uma máxima de 35. E água clara, mais uma vez, desde o domingo, batendo recorde aqui na região leste de Mato Grosso Sul, com a temperatura mais alta, que é 37 graus. Ontem nós tivemos uma sensação térmica lá na cidade de 39 graus. Se está difícil para Três Lagos, imagina para quem mora em água clara. Mas eu quero saber mesmo como é que está essa temperatura lá do lado de fora. Quem está transitando pelas ruas, pelas avenidas, aqui de Três Lagos, vamos saber se o solzão aí está estralando em nossa cidade. Você que nos acompanha por imagens pela TVC, canal 13.1, pelo nosso portal, o RCN67, também pelas redes sociais, vê imagens da avenida Capitão Olinto Mancini. Olha só, sem nenhuma nuvem no céu, o sol brilhando desde as primeiras horas do dia e demonstrando que vai ser mais um dia abafado e quente. Já 34 graus, finalzinho de terça-feira, da manhã de terça-feira, registrando aí 34 graus. Então, se prepara que o período da tarde vai ser bem quente. Mas eu convido você a continuar com a gente no TVC Agora, não saia daí, vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já.